A CIDADE NO BRASIL Feliz ano novo Oi gente, feliz ano novo Eu vou virar a câmera Pra vocês verem a buruca que tá Aqui no trocadeiro Feliz 2023 Muita paz, muita saúde Muita alegria pra todos nós Um beijão, fiquem com Deus Eu vou mostrar onde eu tô Um beijo, gente, feliz ano novo Gente, tô aqui no trocadeiro Olha o que tem de gente Eu nunca fiz isso, eu nunca vim aqui Nesse dia, né Olha só que loucura É muita gente Feliz Jesus Olha só, que legal A loucura Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano 2023 Muita saúde, muita paz Muita alegria pra todos nós Não tá piscando ainda Parado esperando Não tá piscando ainda Muita alegria pra todos nós Feliz ano novo Feliz ano novo Boa ano Boa ano Boa ano Tchau. 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 Agora aqui são 8 da noite, aí deve ser 4 da tarde. Beijo, feliz ano novo. Tchau. 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 Olha que lindo. Tchau. Tchau. Olha que lindo. Que pena que não pega direito, hein? Nossa, olha que lindo Gente, ali que vocês estão vendo Lá longe é o arco do triunfo Dei zoom Dá uma desfocada Olha que lindo Nossa, que bonito Olha que lindo Nossa, que legal Muito linda, hein? Olha Nossa, que coisa linda, hein? Lá do rio, te dá pra ver? Uhum Olha os fogos, que coisa linda Nossa, muito show Gente, ali, lá no Lá longe, lá, ó É o arco do triunfo Só que quando você dá zoom na câmera Dá uma desfocada Que lindo, hein? Deve tá uma buvuca nessa chance, Elisê Que bonito Tá um noitão Lá longe você vê um pouquinho de fogos Feliz ano novo, pessoal Feliz 2023 Muita saúde, paz, amor, tranquilidade Sucesso pra todos nós E muitas viagens, né? Tô aqui no Puma Paris Mopainaz E agora é 1 de janeiro de 2023 No 26º andar Esses fogos que vocês estão vendo ali É na Champs-Élysées No arco do triunfo Que pena que a câmera não define exatamente Mas é muito linda Tô um pouco distante, né? É muito lindo Que bonito, hein? Essa chance, Elisê, deve tá lotada Que coisa linda Olha lá, tá entrando mais fogos Que bonita, hein? Nossa, foi muito bonita Olha lá, tá conecte Mãe 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 Amor Tchau. Tchau. Tchau.